Olá a todos e todas! Na aula de hoje a gente vai trabalhar com sistemas lineares de duas variáveis no GeoGebra. A ideia do nosso curso, dessa nossa aula, é mostrar para vocês o poder do GeoGebra, não só para a parte visual, como a parte algébrica também. Então já estou aqui na minha conta, pode ver aqui. Estou aberto já com o aplicativo do GeoGebra Classic. Vou fechar aqui, que sempre está aberto isso aqui. Nosso objetivo então é colocar um sistema linear no GeoGebra. Se você nunca viu um sistema linear, eu vou te mostrar aqui um sistema linear na forma genérica. O sistema linear na forma genérica linear, ele é dado por esta coisa aqui. Você já teve isso em álgebra linear, você já deve saber o que é. É um sistema que tem cada linha aqui, é uma equação, então eu tenho m equações, são m linhas. Eu tenho uma soma de n variáveis de x1 até xn, tenho n variáveis. Então n variáveis e m equações. Como vocês já devem saber, um sistema desse tipo pode ter uma, infinitas ou nenhuma solução. E é essa a ideia que a gente vai fazer hoje no GeoGebra. Obviamente não conseguimos trabalhar com n variáveis, vamos trabalhar aqui com duas que a gente pode visualizar no plano. Então o que a gente vai fazer é interpretar sistema de equações como um sistema de retas. E essas retas sim nós podemos desenhar no GeoGebra. Então aqui eu tenho um sistema formado por essas duas equações que eu vou inserir no GeoGebra. Então aqui eu tenho menos x mais 5y igual a 3, 3x mais 4y igual a menos 1. Obviamente você pode resolver isso aqui em dois minutos, mas o que eu quero é para a gente poder estudar as propriedades de uma equação desse tipo. Tá bom? Então vamos voltar lá para o GeoGebra e colocar essa equação lá. Percebe que a nossa forma que a gente sabe de colocar a equação, até agora colocar uma reta, é através da ferramenta reta. Só que com a ferramenta reta você não consegue colocar a equação aqui. Então a gente vai usar a janela de álgebra para isso. Aqui eu vou colocar então a primeira equação, que é menos x. Eu não preciso fazer a multiplicação nenhuma. Percebe que o GeoGebra vai colocando a cara da equação conforme você vai digitando. Mais 5y igual a 3. E ele escreve, ele não chama de reta, ele dá o nome dessa reta de x1. Percebe que aqui temos escrito x1. E a segunda vai ser 3x mais 4y igual a menos 1. Opa! Mais 4y igual a menos 1. Tá lá! Equação 1 e equação 2. Lembrando que a janela de álgebra e a janela de visualização, elas são relacionadas entre si. Tirando a parte de números reais, tudo que você faz aqui aparece aqui e vice-versa. Olha que interessante. Então agora nós temos duas equações. Cada equação dessa formou uma reta aqui. E aqui eu tenho um ponto em que elas se cruzam. O que será que significa esse ponto? Esse é um ponto que está tanto nessa reta quanto nessa reta. E percebe que resolver a equação, resolver aquela equação que a gente colocou ali, é exatamente encontrar um valor de x e y que satisfaz as duas equações. Ou seja, a reta é o lugar geométrico de todos os... A reta primeira é o lugar geométrico de todos os pontos que satisfazem que a coordenada x menos a coordenada x mais 5 vezes a coordenada y é igual a 3. E a segunda reta que a gente fez ali é o lugar geométrico de todos os pontos que a coordenada x vezes 3 mais a coordenada y vezes 4 é igual a menos 1. Para vocês verem que isso faz sentido, vamos colocar um ponto que tem essa característica e ver onde ele vai cair. Então, vamos pegar um ponto aqui e ver onde ele vai cair. Eu vou fazer um ponto aqui, P. Ele vai ser... Eu vou trocar ali que número que poderia dar 3. Se eu colocar x igual a zero, o y que satisfaz a primeira equação ali é o quê? Ele vai ser 5 terços, certo? Então, eu vou colocar 5 terços. Opa! Coloquei errado. É 3 quintos. Não, é 5 terços. Percebe que caiu fora da minha equação o negócio. 3 quintos. Olha, olha. Então, quando x é igual a zero, y é igual a 3 quintos. Caiu em cima da reta da equação 1. Da mesma forma, na equação 2, a gente pode ter um ponto aqui. Quando x é igual a 1, por exemplo, o y... Opa! 1. O y vai ser igual a... 3 vezes 1 dá 3. Vai para cá. Vai dar menos 4. Menos 4. Dividido por 4 vai dar menos 1. Dá 1. E aí, cadê o certo? O que deu em cima da equação 2. Sabendo disso, a gente já sabe o que significa esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto que está tanto na equação 1 quanto na equação 2. Portanto, é a solução do meu sistema. Para encontrar esse ponto aqui, você tem duas opções. Uma é selecionar a ferramenta ponto e tentar acertar o ponto do meio. Como é que você sabe que você acertou? Lembra que eu falei do ponto preto? O ponto preto é um ponto que você não pode mexer. Então, se você tentar mexer esse ponto aqui, ele não se mexe. Por quê? Porque ele está na interseção da equação 1 com a equação 2. Ele só se mexe se a equação 1 e a equação 2 se mexerem. Então, ele é um ponto preto que não se movimenta. Uma outra alternativa para você encontrar esse ponto é você usar essa ferramenta. Chama-se interseção de dois objetos. Naquela ferramenta do ponto, eu preciso clicar exatamente na interseção. Às vezes, nesse caso aqui é fácil, mas às vezes não é tão fácil você clicar certamente na interseção. Especialmente se tem muitos objetos na área. Aqui era simples. Mas qual ferramenta de interseção é simples? Você seleciona a ferramenta e olha o que ela te diz. Selecione a interseção ou dois objetos em sequência. Quando eu clicar aqui na interseção, vou acertar, mas eu posso fazer, selecionar a equação 1 e a equação 2. Encontrei o ponto. Em particular, essa ferramenta funciona de várias formas. Por exemplo, se eu selecionar essa equação 1 e o eixo x, ele vai encontrar a interseção da equação com o eixo. Mesma coisa para essa. Essa aqui com o eixo y vai encontrar um ponto na interseção. Todos são pretos porque eles são interseções, então eles só existem porque os eixos existem e as equações existem. Se você apagar uma equação, esses pontos todos deixam de existir. Eles não me interessam no momento, então eu vou apagar. E esse cara aqui é a solução. Se você olhar as coordenadas dele, bom, aqui as coordenadas estão quebradas, né? Mas você sabe que esse ponto aqui satisfaz as duas equações. Tem duas formas de a gente verificar se isso aqui está certo, né? Porque esse número aqui é um número muito quebrado, mas ele seria o número exato. A primeira delas é você fazer a conta na mão, resolver e criar um ponto com essas coordenadas. Para resolver isso aí, eu já calculei aqui. Então, vamos ver, vamos chamar esse ponto de P. Vai ser igual, a solução desse aqui é o x vale menos 17 sobre 19 avos. E o y vale 8 dezenove avos. Eu vou trocar o nome de P, porque tem um P ali já criado, tá, gente? Então, vamos colocar PQR. Percebe que o R ficou exatamente em cima do A. O R é azul, porque como ele foi o ponto criado, né? Eu posso muito bem movimentá-lo aqui, o que não me interessa nem um pouco. Então, aqui eu tenho o R e eu tenho o A. Então, os dois estão em cima. A segunda forma, então, visualmente, né? Mas ainda assim, eu tenho certeza que isso aqui é a solução. Minha dúvida, aí a gente pode ver que isso aqui bate, os dois valores, né? Com arredondamento, é claro. A segunda forma é você substituir os valores aqui no próprio GeoGebra e verificar se eles dão igual a 3. E aqui a gente vai ensinar... A segunda coisa interessante. Se você quer substituir os valores da interseção, então, isso aqui é um ponto A. O ponto A tem a coordenada x e a coordenada y. Como é que a gente pega o x e o y dessas coordenadas para substituir aqui? Com um comandinho. O comando é o x minúsculo. x de A. Olha, está vendo que ele pega a coordenada x do ponto A. Então, vamos fazer a continha usando essa ideia. Se eu pegar menos x de A, mais 5 vezes y de A, isso tinha que dar 3. Isso tinha que dar 3. Se eu pego 3x de A, mais 4y de A, isso tem que dar menos 1. E dá menos 1. Então, esta é a forma que eu tenho certeza que a solução que o GeoGebra encontrou, que é o ponto A, satisfaz as minhas duas equações. Percebe? Que o que tem aqui é o arredondamento. Se você colocar esse valor aqui, ele não vai dar exato. Você não vai fazer o teste. Vamos lá? Vou copiar esse cara aqui. Tem que colocar, tem que digitar, não dá para copiar. Então, vamos, ao invés de usar a função x de A e y de A, eu vou colocar o valor que está ali, na primeira equação. Então, vai ser menos, menos, 0.89474. Percebe que é o número negativo e tem o menos na frente por causa da equação. Então, tem que ser o menos e o menos o valor. mais 5 vezes quem? 0.4215. Quanto que dá isso aqui? 2.99999. Então, o número que vocês veem aqui é um arredondamento do número verdadeiro que o GeoGebra calcula com exatidão. E esse número é exatamente o número R que a gente encontrou aqui. Esse número nosso aqui não tem arredondamento nenhum, embora aqui ele mostre com arredondamento. Então, essa é uma justificativa para você sempre usar essa função que pega as coordenadas, porque ela vai pegar o valor verdadeiro, não o valor que você está vendo aqui arredondado. Então, lembre-se sempre de usar x minúsculo entre parênteses ao ponto, você pega a coordenada x, y minúsculo entre parênteses, você pega a coordenada y. O que a gente vai fazer agora é gravar essa atividade e inserir ela com uma semana 3 de atividades nossas. Vamos ali em gravar. Equações lineares gravado com sucesso. Não sei o que aconteceu, está gravado. Posso fechar. Vamos adicionar isso no nosso livro. Cadê o livro? Editar o livro. Vamos acrescentar um capítulo que seria terceira semana. Trabalhando com sistemas lineares. E vamos incluir a atividade. Ah, eu esqueci de pegar o... Não, não vamos fazer por aqui. Vamos lá, voltar. Lembra que a gente tem que adicionar pelo modo mais... Vamos ao material e adicionar direto do material. Senão fica muito... Vamos ali na atividade. Detalhes. Acrescentar a um livro. Só tem um livro mesmo, que é o meu. E aí eu coloco na terceira semana. Feito. Perfeito. Temos feito lá, voltamos para o nosso livro e inserimos a atividade de uma forma decente. Vamos lá no livro. E vamos mexer nessa atividade agora. Vamos lá. Vamos mexer nessa atividade agora. Lembrando que essa atividade ela fica grande, né? Do que a gente fez no GeoGebra Classic. Seria legal mexer e editar algumas coisas, por exemplo, que você não queira que apareça. Em particular, nesse caso, não tem nada que eu queira tirar. É importante que essa parte de álgebra esteja aqui, para as pessoas verem. E aqui é importante que os desenhos estejam com a malha. Então, não tem nada para tirar. A única coisa que eu gostaria é poder reduzir o tamanho desse negócio. E para isso, a gente tem que editar isso aqui. Vou colocar um título no meu applet. Seria verificando encontrando e verificando Coloquei isso aqui, então. Tamanho muito grande, né? Então, a gente pode mexer nas configurações. A gente lembra aqui acho que 800x600, que é o melhor, né? A gente ajeita para que apareça a nossa solução. Pode dar um zoom se quiser. Percebe que interessante? Eu acho que eu modifiquei o R. O R está errado. A gente pode consertar ele aqui. Quem quer o R? O R é a solução que eu falei para vocês, né? Então, vamos consertar o R. Era menos 17,19 avos. E 8,19 avos. Você sabe que a gente conseguiu ver que estava errado justamente porque olha ali, de longe parecia que estava certo, né? Um estava em cima do outro. Mas de perto, claramente, alguma coisa aconteceu. Quando eu movimentei aquele ponto aquela vez, eu estraguei o ponto. Mas agora, aperto o Enter, consertei o ponto. Estão exatamente em cima do outro. Vou dar um zoom para que tudo fique visível. Feito. Vou adicionar um pouco de texto ali em cima. Vou incluir o elemento. Texto. Se você incluir um elemento embaixo, não tem problema nenhum, você pode muito bem clicar e arrastar ele para cima. E coloca ele ali. Utilizando a janela de álgebra. E aí, coloca o destino explicativo. Utilidade. Encontrar a solução. Um sistema com duas equações e duas incógnitas no geogébola. utilizando a intersecção entre pontos. Entre objetos. A equação é dada e aqui a gente pode pôr uma fórmula na LaTeX só para a gente praticar. Lembrando que para fazer o comando na LaTeX eu tenho que editar aqui e usar o BB Code. Senão, não vai dar certo. Então, a gente tem que lembrar que é math e aqui fecha contra barra math. Tudo que está aqui dentro vai ser matemática. E é para colocar cada equação. Vocês devem saber, né? A gente vai colocar o que? O left abre right ponto e aqui pode ser o que vocês quiserem. Por exemplo, o begin equation array. aqui eu vou colocar nesse caso eu vou colocar duas uma só para ficar rapidinho, tá? Uma sentadinha da direita. Então, é right e aqui fica menos x mais 5y igual a menos 3 igual a 3 a barra 3x mais 4y igual a menos 1. Quando você desliga o BB Code opa eu vi errado ah, óbvio esqueci de fechar outra barra end array percebe que agora nós estamos com um código mais avançado aqui. Tá lindo. Agora você pode vir aqui deixar isso aqui centralizado. Não dá. Não dá. então fica assim e tá feito. Gravamos e a atividade tá finalizada.